600, opa 600 foi Fala dele É tudo legal né USP Opa, um status tracking? Não é, veterana da veterana Mas tá bom, tá bom, tá ótimo Agora vem a AK Olha lá Minimalware, 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 Minimalware É isso, cara Fala dele Fala dele Mais uma, véi Três caixas, véi Três caixas, veio a lua Fala dele Fala dele Olha lá Nossa, M4 aqui do lado Tá good, tá good, veio a luva Veio a luvinha, véi Mano Cê é louco Mano, cê é louco Eu curti a luvinha Eu curti a luvinha O que vocês acharam? Deixa aí nos comentários Que isso, que isso, que isso, que isso Bora Fui Olha lá Opa 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 Ai, ai Opa Minimalware Minimalware está de trek, papito Mil reais Eu abri quatro caixas, véi Quatro E com o dinheiro de duas delas Eu abri três Ganhei uma luva Com o dinheiro das outras duas que vieram Eu abri a quarta Que veio essa E AK Minimalware Stat trek Mil reais Nossa, essa AK é zica Mano, essa AK é louca, véi Pra fazer um crafting insano nela, mano Imagina colar uns adesivos muito loucos Uns adesivos dourados Mano, vamos fazer o seguinte Vamos ficar Ah, não É que eu fico com dó de ficar com ela É, eu fico com Eu vou vender ela no mercado Eu vou vender ela no mercado Porque amanhã Essa AK já vai estar valendo Metade da metade Entendeu? Olha que doideira Olha como que fica louco Um adesivo dourado nela Imagina quatro adesivos Adesivinhos dourados nela Vai ficar muito louco Colocar um da Team Liquid Lembrando, rapaziada Deixa eu lembrar vocês uma coisa Muito importante, tá? Quem quiser profitar Em peso Use o cupom SAULO S-A-U-L-L-O Pra ganhar 40% de bônus No depósito Fechou? Daniel de Nelly Galvão Daniel de Nelly Galvão Vamos ver se ele tá aí na live, mano Tem que tá na live Ih, ninguém nem me segue com esse nome Ninguém nem me segue com esse nome Então é repique, velho Balde Leo MFzão Ele tá Ele tá Barra user Leo Mandar um sussurro pra você, papito Manda Steam Senha e Steam Guard Vamos ver qual vai ser o prêmio dele Pay E o prêmio dele foi... 500 dólares Eita que vai ter profit Eita, 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 eita 500 dólares, rapaziada Usando o cupom SAULO O cupom SAULO Vira 700 Então vai 3, 2, 1 e... Fé que vai vir uma faca muito foda Foi Bora, clã Fé, fé, fé Gode, 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 Butterfly, Butterfly 286 dólares Gode, 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 Gode demais Gode demais, demais, demais Mas cuidado a ordem, acho que é a mais... Ok, Gode, Gode Ó, o Leo ficou muito feliz, rapaziada Aí 15 dólares Virou uma AK de 20, ó Safe Já garantimos uma AK top Pra ele também E agora Vamos aqui, ó Na... 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 Na tranquilidade 5 caixinhas SAULO Como quem não quer nada Padrão, padrão, padrão Vamos Eu podia ter parado aqui, né? Tá bom, tá bom Vem uma ALP Headline Já garantimos uma ALP pra ele também, pelo menos E vamos vender essas daqui de menos de... 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 De 10 dólares Vamos abrir mais 5 caixas SAULO Vai Fé, fé, fé Opa, agora foi melhor Veio uma K Neon Ó, 27, 21 Essas daqui que são menos de 10 A gente vende também E ó, já garantimos mais 2 a casinha como? Top Top Contrato pra uma luva Vocês estão na... Contrato pra uma luva Ó, Gode de novo Mais uma Gode Veio duas Perfeito Mano, vocês estão querendo ripar o menino Eu prefiro garantir um inventário pra ele com faca Eu não vou seguir a caldo chat não, véi Eu não vou seguir a caldo chat A caixa de luva não tá disponível, véi Por quê? Porque temos no inventário já 500 dólares, ó Eu vou manter essa calminha, véi Eu não vou seguir a caldo chat de jeito nenhum Tô safe aqui, ó Tô safe Tranquilão Não vou, não vou Eu vou montar o inventário completo pro inscrito, véi Olha aqui uma fuel injector agora, papi 78 doll Respeita a caldo rei do profite Vamos lá, mais 5 Vamos Só tem AK Mas aí na hora que a gente for solicitar É... A AK Se por um acaso não tiver disponível alguma delas Vai dar a opção de trocar por alguma skin mais top, entendeu? Mais top não, do mesmo preço Vamos lá, últimas 3 caixinhas A gente vai lá ver no inventário Quanto que deu essa brincadeira, véi Depositamos 500 Opa! Nas últimas 3 veio uma Wildfire e uma Neonor Respeita Respeita Chama que chama no rei do profite Depositamos 500 dólares E temos para retirar aqui 700 dólares Já vamos solicitar essa Butterfly A Butterfly não tá disponível no momento para ser retirada Porém, a gente pode trocar Inclusive a Butterfly era uma Sapphire Mesh Que não é a melhor das melhores skins Porém é uma Butterfly, né? Porém, dá outras opções aqui para a gente retirar ela Inclusive, Talon Carambite Ursus Slaughter Ursus Slaughter é... Ursus Slaughter é bem top, véi M9 Freehand Top M9 Damascus Ô, Leozera Você tem alguma preferência? Enquanto isso, vamos solicitando o resto das coisas Na verdade, tem 9 doll aqui, véi Vocês estão querendo tanto uma luva Que eu vou jogar esses 9 doll para uma luva Foda-se 10% para vir uma luva God! God! É isso! Saiu com a luva também É isso! Saiu com a luva também O Léo Clã, ele tá pedindo aqui a minha opinião Do que eu pegaria para mim Então, eu vou fazer, ô Léo Eu vou montar um inventário para você Com todas essas skins que a gente pegou O que eu faria se fosse para mim? Eu aqui, ô No lugar dessa Butterfly Eu, Saulítio Pegaria Vou perguntar para você se você quer, né? Se você aceita Mano, eu pegaria essa Ursus Slaughter Mas olha o Profit dele se a gente pegar essa Ursus Não existe Ursus mais barata que 345, Papito E o site tá falando 273 Essa Ursus é a caldo Profit Confio Eu vou fazer para você o que eu faria para mim, véi Olha aqui, vamos aceitar essa luvinha Já chegou Ela veio testada em campo Ok, ok, ok Mano, vocês queriam a luvinha e, ô, 10 dólares virou uma luva Pegamos aqui e agora vamos começar a solicitar tudo isso daqui E conforme vai tendo a disponibilidade de cada skin A gente vai moldando o inventário dele Pois é isso, agora vamos só esperar chegar Opa, chegou já Maravilha Nova de fábrica, irmão Nova de fábrica com 4 adesivos da Heroic Já vamos fazendo os cálculos mais ou menos do que a gente ganhou, mano No total pegamos 4.620 reais na conta de um inscrito Na conta de um inscrito Isso é 850 dólares Depositamos 500 dólares e retiramos 850 dólares na conta de um inscrito Vamos dar uma olhada aqui que a galera quer ver no inventário dele Padrão inventário valor aqui, ó Dá para vocês verem que 4.700 Olha, 4.700, véi É mais, hein 4.700 É porque ele tem mais um Ele tem uns itens aqui, né Ele já tinha uns itens É por isso, é por isso Mas é aquele valor lá Tá, vamos ver o float de tudo Para a gente ver se tem alguma coisa assim excepcional O float da faca está top, véi 0.11 Eu imaginava que ia ser um 0.14 0.13 0.12 0.11 Vamos ver dentro do jogo Vou inspecionar ela Vou inspecionar ela Olha essa faquinha que a gente conseguiu proporcionar para o inscrito, véi Tem pattern raro O pattern da lua Estão falando que a faquinha tem pattern raro Eu não sei se isso é verídico Mas parece ser, viu Parece ser Porque realmente tem um negocinho aqui, ó Mano, para vocês verem que é tipo muito mais safe Profitar no CSGO.net do que na Valve, né Mano, na Valve a gente gastou um dinheirão do caralho E no final das contas perdemos dinheiro pra caralho No CSGO.net 500 doll virou 850 Mano, véi